A Uniarp realizou na semana passada em Fraiburgo a Amostra Cultural 2022 no centro de eventos com sucesso de público. O evento teve apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Contou com a presença de lideranças empresariais, representantes de entidades, alunos, professores e da comunidade de Fraiburgo e de toda a região. O reitor da Uniarp, Neoberto Balistrin, ressaltou a importância do evento após dois anos de pandemia e destacou que a Mostra Cultural aproxima a Universidade da Comunidade. Com certeza este é um evento em que a Universidade se faz presente aqui. Primeiro para agradecer a esse povo que nos acolhe e segundo para trazer um momento de cultura, um momento de lazer. Depois de um grande recesso em que nós estivemos fechados em nossas casas, limitado aos nossos movimentos. Mas nós nunca perdemos o nosso foco de levar a cultura, levar o lazer. Hoje nós estamos aqui com mais de 600 alunos das nossas escolas aqui de Fraiburgo, participando gratuitamente. Então este é um momento em que a Universidade, ela se inteira mais com a sociedade e promove um pouco mais de cultura. O evento teve como atrações Abba na Viola, um tributo ao Abba, grupo sueco de música pop. Um projeto acústico formado pelos músicos Renato Goetem, Isamara Goetem, Bárbara Vans e Adriano Santos. A atração principal da noite foi a Pop Camerata, de Florianópolis. O espetáculo teve a regência do maestro Jefferson de la Roca e produção executiva de Maria Elita Pereira. O professor Almir Granma dos Reis lembra que o evento é preparado com muito empenho pela Universidade e por isso tem tido êxito a cada ano. Como nós, como bons gestores, a gente começa um ano antes na elaboração do projeto, onde a gente busca os parceiros, parceiro federal, governo federal, governo municipal e a própria comunidade, as empresas, através de parcerias, busca de ingresso, a comunidade, integrando e interagindo para que o evento se torne um evento grandioso. E a cada ano que passa, o evento se torna cada vez maior e melhor, cada vez mais agregando. Esse ano a gente suprimiu apenas a uma noite devido à saída agora recente da pandemia. Mas pretendemos, ano que vem, trazer o SEMAD para Farburgo, no mesmo formato que era, com mais duas ou três noites de evento, buscando o evento cultural, o evento técnico. Assim a gente estende a capacitação para o funcionário, para o empresário e para a comunidade, levando a cultura e inserindo no meio cultural. O prefeito, Wilson Ribeiro, também ressaltou a importância da mostra cultural promovida pela Uniarp e frisou que o evento já faz parte do calendário do município de Fraiburgo. Bom, primeiro agradecer a Uniarp por mais uma parceria, uma grande parceira do nosso município em vários eventos. E para o nosso município poder proporcionar isso à nossa população, esse momento cultural, extremamente importante. Por isso que somos apoiadores e por isso que estamos juntos novamente com a Uniarp mais uma vez.